Radiola Palácio Musical, Palácio Musical, a sequência pedra da cidade. Radiola Palácio Musical, Palácio Musical, Radiola Palácio Musical Extreme. Radiola Palácio Musical, Palácio Musical, a sequência mais pedra da cidade. Luzia, eu te amo. Luzia, meu amor. Radiola Palácio Musical, Palácio Musical Extreme. Perdoe-se a pedra da cidade. Baby, I love you, it's true. All the girls trying to talk to me, tell me to leave you. Baby, it's you I love. Radiola Palácio Musical Extreme, Palácio Musical Extreme. Luzia, eu te amo. Luzia, meu amor. Radiola Palácio Musical, Palácio Musical, a sequência pedra da cidade. Radiola Palácio Musical, Palácio Musical, Radiola Palácio Musical Extreme. Palácio Musical Extreme. Radiola Palácio Musical, Palácio Musical, a sequência mais pedra da cidade. Radiola Palácio Musical, a sequência mais pedra da cidade. Baby, I love you, it's true. Radiola Palácio Musical, a sequência mais pedra da cidade. Radiola Palácio Musical, É de amor Luzia Palácio Musical Top do Brasil Radiola Palácio Musical A top de linha do Brasil Radiola Palácio Musical A top de linha do Brasil I feel that I'm alone And I wonder what I'll do If I couldn't turn to you You are all my life Radiola Palácio Musical Palácio Musical A sequência mais pedra da cidade Radiola Palácio Musical A top de linha do Brasil I will find it when I'm with you I will find it when I'm with you You are all I am Radiola Palácio Musical Palácio Musical A sequência mais pedra da cidade Júli Marri Júli Júli Palácio Musical A top do Brasil Radiola Palácio Musical A top de linha do Brasil Radiola Palácio Musical A top de linha do Brasil Radiola Palácio Musical A top de linha do Brasil Radiola Palácio Musical Radiola Palácio Musical A palácio musical A sequência mais pedra da cidade Júli Radiola Palácio Musical A palácio musical A sequência mais pedra da cidade Júli Radiola Palácio Musical A palácio musical Radiola Palácio Musical A palácio musical A sequência mais pedra da cidade Júli Ratiola Com a sequência Petra da Cidade 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 Ratiola Palácio Musical do Extremo Ratiola Palácio Musical Palácio Musical A sequência Petra da Cidade Ratiola Palácio Com a sequência Petra da Cidade Ratiola Palácio Musical do Extremo Ratiola Palácio Musical A sequência Petra da Cidade Ratiola Palácio Musical Palácio Musical Com a sequência Petra da Cidade Ratiola Palácio Musical Ratiola Palácio Musical A top de linha do Brasil Ratiola Palácio Musical A top de linha do Brasil Ratiola Palácio Musical A sequência Petra da Cidade A sequência Petra da Cidade Ratiola Palácio Musical Ratiola Palácio Musical A sequência Petra da Cidade Ratiola Palácio Musical A sequência Petra da Cidade Ratiola Palácio Musical Ratiola Palácio Musical Ratiola Palácio Musical A top de linha do Brasil Ratiola Palácio Musical Ratiola Palácio Musical A top de linha do Brasil Ratiola Palácio Musical A sequência Petra da Cidade Ratiola Palácio Musical A sequência Petra da Cidade Ratiola Palácio Musical Ratiola Palácio Musical Radiola Palácio Musical Palácio Musical A sequência mais pedra da cidade Radiola Palácio Musical Palácio Musical A top de linha do Brasil Radiola Palácio Musical Palácio Musical A sequência mais pedra da cidade Radiola Palácio Musical Palácio Musical Com a sequência pedra da cidade Radiola Palácio Musical Palácio Musical A sequência mais pedra da cidade Radiola Palácio Musical Palácio Musical A sequência mais pedra da cidade Radiola Palácio Musical Palácio Musical Palácio Musical Com a sequência pedra da cidade Radiola Palácio Musical Palácio Musical A sequência mais pedra da cidade Radiola Palácio Musical Palácio Musical Palácio Musical Com a sequência pedra da cidade Radiola Palácio Musical Palácio Musical Palácio Musical A sequência mais pedra da cidade Palácio Musical Com a sequência Pedra da Cidade I know it's for real, it's for real Baby, baby, it's love I feel I know it's for real Palácio Musical Extreme Baby, baby, it's love I feel I know it's for real, it's for real Baby, baby, it's love